Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espera a chama que queimará o amanhecer Vou caminhar, sempre em frente não cair E toda dor, não vou deixar me afetar A nossa história que se tem, que não vai se apagar Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espera a chama que queimará o amanhecer Até o dia que eu te encontre, que possa enfim te proteger Mesmo em frente ao fim, não tenho medo E com você, e com você, não há mais nada que eu possa querer Nesse lugar, tudo que eu quero é ter você aqui Me dê sua mão e não solte, enquanto o tempo basta pra nós Eu ouço sem parar, que essa que eu sou feliz Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espera a chama que queimará o amanhecer Vou caminhar, sempre em frente não cair E toda dor, não vou deixar me afetar A nossa história que se tem, que não vai se apagar Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espera a chama que queimará o amanhecer Até o dia que eu te encontre, que possa enfim te proteger Mesmo em frente ao fim, não tenho medo E com você, e com você, não há mais nada que eu possa querer Nesse lugar, tudo que eu quero é ter você aqui Me dê sua mão e não solte, enquanto o tempo basta pra nós Eu ouço sem parar, que essa que eu sou feliz Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espera a chama que queimará o amanhecer Vou caminhar, sempre em frente não cair E toda dor, não vou deixar me afetar A nossa história que se tem, que não vai se apagar Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espera a chama que queimará o amanhecer Até o dia que eu te encontre, que possa enfim te proteger Mesmo em frente ao fim, não tenho medo E com você, e com você, não há mais nada que eu possa querer Nesse lugar, tudo que eu quero é ter você aqui Me dê sua mão e não solte, enquanto o tempo basta pra nós Eu ouço sem parar, que essa que eu sou feliz Lentamente, lentamente, a escuridão é que restou aqui Espera a chama que queimará o amanhecer